Salve galera Estamos saindo aqui de Morungaba agora Sentindo o que que vem Agora é Amparo né, a próxima cidade Até que não tinha tanta moto assim ali no posto Amparo Hum, sei não ali hein Não sei não se não pegou o Juan ali Outra passagem na linha contínua Mas vamos que vamos Acho que não pegou não Sempre atento no retrovisor Que aqui sempre tem uma galera Amparo 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 Tchau, tchau. 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 Acho que o rolê que eu mais uso o freio da moto é aqui em Morungaba mesmo. Acho que tem uma viatura ali na frente, hein? É... Já vimos várias hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Beleza? A hora que a gente vai sair na estrada de novo eu filmo pra vocês, porque aqui não vai dar pra andar mais e já estamos chegando em amparo.